Em um dos nossos papos ontem aqui no canal, eu trouxe a informação referente a uma entrevista do Felipe Becker, vice de futebol do Inter, onde ele falou das cobranças no vestiário após a eliminação contra o Juventude, mas fez questão de elogiar o Robert Renan. Inclusive disse que é um grande jogador, jogador de nível internacional. Mas também nesse nosso mesmo papo eu trouxe uma outra informação, que embora o discurso externo por parte dos dirigentes do Internacional seja esse de valorização de um jogador que ficou muito marcado nessa eliminação do Internacional, no dia a dia a coisa não é bem assim. Eu trouxe no vídeo de ontem que o técnico Eduardo Cudê está pistola, está puto da cara com o Robert Renan, que ele já estava insatisfeito com o zagueiro por algumas enfeitadas do Robert Renan no Clássico Grenal, que quase custaram o resultado da partida. E que aquela cavadinha contra o Juventude foi meio que a gota d'água. Tanto é que após o Clássico Grenal, o Robert Renan começou a receber ainda menos oportunidades. Em seu lugar, por exemplo, começou a receber mais oportunidades o Igor Gomes. Então ali a gente já sabia que havia algo de errado, antes mesmo daquela cavadinha patética contra o Juventude. Mas agora a situação está insustentável. Tanto é que, para a partida de hoje à noite contra o Real Tomaiapo pela Copa Sul-Americana, o Robert Renan não está sequer relacionado. Não vai ficar sequer no banco de reservas. E não é por lesão ou por problema físico. É justamente uma escolha técnica, opção técnica de Eduardo Cudê. Ou seja, o treinador do Internacional optou por deixar o zagueiro fora inclusive dos relacionados. Fora inclusive do banco de reservas, mesmo que ele não tenha problemas físicos, mesmo que ele não esteja machucado. Portanto, o Robert Renan está cada vez mais fora dos planos do Internacional. E diante disso, eu apurei algumas informações importantes do dia a dia, dos bastidores do clube em relação a esse jogador. O que aconteceu, principalmente após aquela cavadinha, que custou a eliminação do Internacional do Campeonato Gaúcho? E a bronca, bom, não vem somente do técnico Eduardo Cudê, mas também de lideranças do vestiário do Internacional. Tem jogador importante. Tem jogador que é visto como líder do vestiário do Inter, uma das lideranças do elenco, jogador muito querido pela torcida do Internacional, que praticamente nem fala com o Robert Renan, desde que ele perdeu aquele pênalti. Que não troca uma ideia com o jogador nos treinos, que praticamente ignora o colega de trabalho, o Robert Renan, após aquela cavadinha contra o Juventude. Ou seja, ele está sendo isolado por diversos colegas de elenco após a eliminação no Campeonato Gaúcho. E repito, jogador importante, jogador visto como liderança do elenco. Eu entendo, eu como torcedor, ou tu como torcedor, está puto da cara, não querer, mas ver o Robert Renan no time, como eu já falei por aqui. Mas agora, uma liderança do elenco, que é visto como aquele cara que tem que se encobrar, mas saber também apaziguar, alinhar as coisas, é complicado, escancar um pouco de problema de vestiário dentro do Internacional. Mas é fato, o Robert Renan está sendo isolado por algumas peças importantes do Internacional no dia a dia. Então, o problema não é somente com o técnico Eduardo Cudê, é também com alguns jogadores do Internacional. Outra coisa que também me foi dita em relação ao Robert Renan, e ele já demonstrava isso nas redes sociais, é que desde que ele chegou, ele sempre foi um jogador feliz, alegre, postava vídeos sorrindo com a camisa do Internacional, sorrindo nos treinos, e que desde essa eliminação para o Juventude, ele está chegando para treinar para baixo, cabisbaixo, triste, desmotivado, ou seja, ele também está sem clima para continuar no Internacional. E tem uma coisa que chama atenção em relação a essa situação, Robert Renan tirou praticamente qualquer coisa referente ao Inter de suas redes sociais. No Twitter, por exemplo, ele usava de perfil uma foto com a camisa do Inter e tinha a arroba do Inter ali na sua biografia do Twitter. Agora já não tem mais isso, a foto é com o uniforme da Seleção Brasileira, a foto de capa também é com o uniforme da Seleção Brasileira. Ou seja, o que tem hoje no perfil do Twitter do Robert Renan em relação ao Inter são postagens que ele compartilhou anteriormente. De resto, ele tirou qualquer referência do Internacional, qualquer relação que tinha no perfil dele com o Inter. Por outro lado, o staff do zagueiro diz que ainda não há nada para ele sair do Internacional, que no momento ele segue sendo jogador do Inter. Mas nos bastidores não se descarta que o Inter repasse o empréstimo do Robert Renan. Então, ao invés de segurar o jogador até o final do ano, que era o objetivo do Internacional, até porque tem uma boa taxa de vitrine, o Inter tende a ganhar dinheiro com o Robert Renan, não se descarta nos bastidores já o Inter repassar o empréstimo do jogador. Pela diretoria do Internacional, há uma tentativa de reconciliação, uma tentativa de ajeitar as coisas. Afinal, repito, o Inter pode ganhar dinheiro com o Robert Renan. E a diretoria entende que é um jogador que, sim, errou, mas que tem grande potencial, grande capacidade. O problema está sendo no dia a dia. Agora, claramente, ele não está nos planos do técnico Eduardo Cudê. Repito, ele vai ficar de fora da partida de hoje à noite, inclusive do banco de reservas, por opção técnica, por decisão do técnico Eduardo Cudê. E tem este problema que também está acontecendo com alguns colegas de time, alguns companheiros de vestiário, entre eles, liderança bem importante do vestiário Colorado. E mais uma informação que, inclusive, eu recebi hoje, conversando com pessoas em relação a essa situação do Robert Renan, é em relação ao treinamento na véspera da partida contra o Juventude, que é natural que o Inter, os jogadores, treinem pênaltis, porque era uma possibilidade, tanto é que ocorreu. Bom, o Robert Renan treinou com a equipe reserva, tanto é que ele passou a maior parte do jogo no banco de reservas, mas também treinou o pênalti. E o que me foi dito foi o seguinte, que ele treinou o pênalti com cavadinha, ou seja, ele já havia dado uma cavadinha no treino na véspera do jogo. E o goleiro do Internacional, inclusive, pegou neste treino a batida de pênalti com cavadinha do Robert Renan. E que ele achou de bom tom, mesmo assim, mesmo após ter errado no treino na véspera da partida, tentar de novo valendo, quando tivesse a Vera, como a gente diz, valendo vaga na final. E errou novamente, o que acabou custando, então, esta eliminação do Internacional, acabou culminando nesta eliminação precoce do Internacional no Campeonato Gaúcho. Mas, enfim, estas são as informações que eu tenho. Hoje não tem clima para Robert Renan no Internacional, por parte da comissão técnica e também por parte de alguns jogadores do elenco colorado. É claro, como eu sempre falo por aqui, o futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar, daqui a pouquinho a diretoria do Internacional consegue conversar com todo mundo, contornar as coisas, mas não é o que está parecendo que vai acontecer. Não há mais vontade por parte de alguns colegas de elenco que Robert Renan siga no Internacional, ao menos não neste momento. E parece, pela maneira que ele tem chegado nos treinos, cabisbaixo, para baixo, triste, desmotivado, tendo tirado as coisas do Internacional, por exemplo, de seu perfil no Twitter e tudo mais, parece também que o Robert Renan sente que não há mais clima para seguir no Internacional. Mas, enfim, vamos ficar atentos, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas é fato, ao menos na partida de hoje à noite, ele não está sequer relacionado. E antes da gente encerrar esse papo, eu quero que tu comente por aqui. O que tu acha de toda essa situação do Robert Renan? Ele pode ter, digamos que, um arco de redenção no Inter? Voltar, dar a volta por cima e contribuir, quem sabe, para um ano vencedor do Internacional? Ou acabou, não tem mais clima, tem que procurar outro clube, o Inter tem que repassar o empréstimo? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!